Fala galera, hoje eu estou aqui para continuar aqui com GTA V novamente e hoje galera estamos aqui para mostrar o mod do Homem de Ferro galera sim E se você gosta dos meus vídeos tem que deixar like, se inscrever no canal e bora lá Ah galera, uma coisa, em alguns próximos vídeos de GTA V eu vou estar colocando isso aqui, se a gente apertar RB mais A Vai abrir esse rampage aí, que vai ser, tem armas, teleporte, mas esse aí eu não vou mostrar ainda que é surpresa né galera Homem de Ferro aqui, Iron Man, vamos vir aqui, Switch, né, e vamos vir aqui, Iron Man Endgame Ó, vamos lá, beleza? Beleza, vai ativar o mod galera Olha lá galera, tá ativado e olha só que massa mano, ó, a gente tá aqui, somos o Homem de Ferro, ó Bem louco Né, ó, como vocês podem ver, a gente voa aqui Olha só galera, olha que bizarro, olha onde a gente chegou aqui né Mas esse poder de voar galera, não é só isso também, ó, vamos voar para cá, vamos voltar né E galera, nossa, eu não sei o que aconteceu aqui, mas o Homem de Ferro tá loucão, sério ó Chama a polícia Destruindo né, se o motor tá mandado aqui, olha isso galera Eu tô brabo mano Peraí, para de voar, para de voar, para de voar Olha isso ó, vamos acertar na pessoa ali ó, vamos acertar naquela pessoa, vai E vai acertando, nossa Caraca, acabamos com a pessoa Ó, o negócio das armas galera, era pra tá funcionando aqui né, mas não sei, ó, vamos acertar o caminhão galera Você é maluco é? Vai ó, vamos acertar o caminhão Tá venha, olha lá, a polícia que é alto, nossa E aí polícia? Ó, caraca Vamos destruir esse carro, vai Nossa, nossa Caraca Empolgando Nossa cara Ai meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa, tomou galera, tomou, tomou Cadê? Pode vir aí polícia Vamos lá galera Pô galera, o negócio das armas era pra tá aparecendo aqui, nossa Né, era pra tá aparecendo O negócio das armas aqui, porque tinha, vocês escolheram os poderes né Me ajuda aí ô A gente destruiu os carros Vamos lá, vamos usar naquele guarda ali É aqui, toma Toma, toma 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 Caraca, que da hora Esse mod é da hora, hein Mano, tem muito mod, galera Nossa, vamos ver Mano, vamos ver o que vai acontecer, né, galera Eu não te sei se ele tem, né, outros poderes Mas, ó Mano, eu tô com 4 de níveis de procurado Acho que, desse jeito, nos 5 A polícia de São Paulo já vai vir Mentira Vai, vai, vai Toma Caraca, vocês viram, mano Quebrando aqui, velho Coitado, olha o SWAT Toma Nossa Que deselegante Toma Nossa, o SWAT Caraca Torama, helicóptero Era pra aparecer, né Podia aparecer Que legal Que isso, que isso, que isso Nossa, ele tá indoidando, galera Tá ficando louco já Que doido, meu velho Você tem que segurar Vai, vamos matar os guardas ali, ó Vamos matar os guardas tudo ali, galera Nossa Vamos fazer na limpa, galera Ó Fazer na limpa Os guardas, ó Mata que ele é limpo Nossa, fizemos a limpa A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior O SWAT achando que vai acabar com isso Mano, eu não morro, galera Eu sou realmente um homem de fé Caraca Mano Vamos escorar isso aqui, beleza Ó Deu, 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 deu Beleza Beleza Toma Nossa Caraca Toma Isso, galera Mano, vamos sair daqui, galera Cansei já de se esguardar Não sei já deles Ai Vamos subir aqui nos prédios, ó Vamos lá, galera Vamos Nem se esguardar Dá pra gente atirar Atirar neles os helicópteros, né É claro Nossa Beleza, conseguimos Tá Esse é o nosso objetivo Ó Chegamos aqui, hein, galera Ó Na ponte De Doçando Acho que é o Santos O nome da cidade, né Ó, lá, lá, lá A polícia vindo, galera A polícia vindo ali, ó Será que a gente acerta, ó Errou Alá, lá, 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 lá Mano, vamos Eles acertam daqui Não sei Caraca, eles são snipers, hein Tá, calhar Entendendo Vamos lá, vamos lá Ó Ó Olha lá o helicóptero Pode, ó Tomei helicóptero é uma toma nossa nossa ó vamos lá ó vou fazer um negócio aí ó aí vamos voltar onde a gente tava calma calma aí ó covardia em cagão sem exceção nossa caraca aconteceu aqui galera vamos lá vamos lá vamos lá agora ó a gente vem aqui cadê a polícia lá pode aparecer por isso tô indo tô indo atrás de você cara do outro lado não do outro lado né nossa que aconteceu que aconteceu que aconteceu mano galera esse mod é muito da hora cara só que dá para gente aceitar enquanto a gente tá tá caraca caraca que agora agora peraí 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 para 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 o cabalhão destruir o helicóptero e chama a polícia chama a polícia e oi nossa nossa tá acabou todos e aí ó agora posso fazer o caos mesmo lá só aí o oi oi os cara descendo aqui de helicóptero aqui agora você tá todos aí Agora pra gente fugir? Pera aí Agora pra gente fugir, a gente vem aqui Pera aí Pera aí, ó, spawn A gente vem aqui, spawner galera Não, isso aqui não, não, não Spawner Ó, conseguimos galera Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vamo lá Agora a gente vai sair daqui Vamo sair daqui galera Nossa, a gente vai sair de carro agora Cara, se vocês gostaram do mod aqui do Homem de Ferro Vamo atacar as polícias daqui agora Se vocês gostaram Deixa o like Tchau, valeu Toma aí polícia Pera